Três meninas de Brasília, boas de bola, foram convocadas pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar para participar da equipe que vai disputar a primeira edição dos Jogos Escolares Mundial lá na Sérvia, em setembro. É assim, ao som de um pagodinho que o trio se prepara para entrar em campo. Ana Beatriz, 15 anos. A zagueira começou a jogar quando tinha 8. Meu pai sempre foi uma inspiração no futebol, porque ele era jogador profissional e isso me deixou muito feliz porque eu podia saber que eu tinha o apoio deles por perto de mim. O futsal também foi o pontapé para a Lara Caetano. A goleira de 14 anos não começou no gol. Comecei no futsal, comecei na linha. Eu fui para o gol aos 10 anos e hoje com 14 nunca mais saí. Já a Maria Vitória mal começou a andar e já estava chutando a bola. Eu comecei com 3 anos a jogar, aí eu entrei na minha primeira escolinha com 5 anos, que era a Escolinha do Porto, que hoje é a SH do Stocks, e aí quando eu fiz 12, 13 anos eu entrei no Minas Brasília. Estou até hoje. Há 3 anos, as 3 jogam juntas. O número até combinou, né? Agora as meninas de Brasília se preparam para um grande desafio. Compor a delegação que vai representar o Brasil na Sérvia de 11 a 19 de setembro no Mundial de Jogos Escolares. Na ginasia de as estudantes, atletas vão disputar na categoria sub-15 do futebol feminino. Elas foram indicadas pela CBF. Nós fomos vistas por causa do nosso campeonato do Brasileirão Sub-16, que teve este ano, e eu acho que foi daí que saiu essa convocação. A Maria Vitória, que joga no meio campo, já está treinando duro, mas também já ensaia o idioma do país da disputa. Bom dia, é dobro jutro. Boa tarde, é dobro dano. E boa noite, é dobro veche. Habilidade no pé, a Ana Beatriz já tem. Agora o vocabulário sérvio ainda vai ter que treinar mais. Tem que praticar muito ainda, para poder aprender a pedir bola, assim, reclamar com o juiz, né? Agora, diante das promessas do futebol feminino brasiliense, eu é que preciso de muito. Muito treino, viu? Senhor! Gente, ó, respiração ofegante. Mal consigo falar, mas sabe o que eu não consegui? Porque eu não tenho chuteiro. Ó, olha aí. Como é que a pessoa faz? Descalça. Mentira. Eu não tenho talento e habilidade que elas têm. Torcida, porque elas vão para a Sérvia. Uhul! A desculpa foi boa, viu, Vanessa? Olha só, a gente estava sem chuteiro, mas de torcida, ela é muito boa. A gente viu aí, né? Vamos torcer por elas. Já viajaram e começam no fim de semana.